Música Ministra da Educação promete durante o seu mandato se construir escolas em território larantômico. Durante a maioria do povo, o acesso à educação liga o problema menos facilidade na distância. Também o Ministro da Educação promete se a escola é um território larantômico que responde ao povo de preocupação no que facilita o estudante e o processo de aprendizagem. O programa não no governo constitucional precisa de 1.500 e tal salas de aulas. Então, se a gente continua as salas de aulas, normalmente a gente baseia no nível de infraestrutura e trabalha urgentemente com a prioridade. Mas no futuro, o Ministro da Educação muda o prototipo de construção. Mas no futuro, por exemplo, o recinto escolar, por exemplo, há 12 salas de aulas. Embaixador Japão e Timor-Leste, se apoiar o governo do Timor-Leste, o Ministro da Educação, onde constrói a escola. Também durante a embaixada refere apoio a um projeto de educação e o município que construiu a escola. As I heard today... E depois, o futuro, é um projeto de apoio à população e a área rural. O governo é uma prioridade. Nós vamos suportar as comunidades rurales também no futuro. Durante a nossa observação, a escola Barak-Max tem uma condição grave. Em áreas remotas, ameaçam estudantes e o professor sejam na vida. Mas é obrigada, se tem que utilizar o processo de aprendizagem também tem que fazer. em Cielo, Basira. Gasparinha de Souza, Rafael dos Reis, Zyemen.